...individualismo e confunde... Primeiro, individualismo, numa perspectiva de filosofia social e política, é uma valorização da liberdade individual, da direita à propriedade privada, mas sem mais filosofia social e política. Este individualismo é uma proposta de vida, é um hino à própria individualidade, é um hino à singularidade de cada um. Eu gosto de brincar com as palavras, por isso é que eu peguei a palavra individualidade, ouvi um outro ano que eu falava muito nisso, então assim, tu, vou criar agora individualismo, discurso acerca da individualidade, é bem preciso dizer. E individualismo, uma proposta de filosofia pática, da individualidade, que estuda a individualidade, e que estuda a necessidade e a possibilidade e a importância da pessoa se valorizar e se realizar individualmente. Porque nós passamos da era, de uma era em que era tudo ao grupo, para si uma soma poderia ser diferente, é a questão do filósofo Manuco, que é um ensaio acerca de uma perspectiva da individualidade, uma soma se realizar tal como é, e até em termos de filosofia da ciência e filosofia do conhecimento. Nós aprendermos a valorizar as coisas diferentes, a prioristicamente, para termos condições de possibilidade de compreendermos melhor. Porque às vezes nós temos apegos e bloqueios inelituais, já vou falar, mais à frente, que não nos permitem ver as coisas tal como elas são. Porque nós queremos continuar a pensar da mesma maneira. Nós não estamos abertos para a diferença, nós não estamos abertos para a novidade. E para nós darmos um passo em frente, transitando num estado de felicidade, num estado de felicidade, nós temos a prioristamento, a priori, antes da experiência, em contato com coisas novas, estar abertos simplesmente para a diferença e para a novidade. Então, o individualismo, quando uma pessoa pensa, por exemplo, aí preciso desenvolver a minha autoestima, eu preciso de ter liberdade intelectual, ou liberdade dos carros, eu falo muito aceita disso. Eu preciso me centrar mais em mim mesmo, em mim mesmo, para poder ser feliz. Eu não posso ter tantos que os outros pensam, ou poderão dizer, para poder ser feliz. Sem uma pessoa falar nisso, eu preciso meditar, centrar-me em mim mesmo e trabalhar no interior, uma pessoa está, de forma direta ou indireta, a fazer uma proposta de individualismo. Uma proposta em que a individualidade se centra nela mesma. O individualismo é isso. Além de oferecer uma filosofia prática para as pessoas poderem ser felizes, realizarem-as dentro daquilo que elas são, verdadeiramente, se encontrarem consigo mesmos, poderem ser felizes, respeitarem a própria singularidade, entre isso, são outras coisas muito importantes, mas eu penso que mais vale ler a obra. Na obra em saio-se com o individualismo, eu falo muito acerca disto, a obra em saio-se com o individualismo é muito mais exaltérico, muito mais espiritual, esta obra é muito mais em que é qual? E não desvalorizo as emoções, hoje eu falo muito acerca das emoções, nesta obra eu não falo assim tanto acerca das emoções, mas eu valorizo profundamente as emoções. Só que eu reparo muito numa coisa, por isso é que eu falo muito acerca de lógica, de harmonia, porque às vezes a pessoa pode distanciar um bocadinho a lógica da questão da felicidade. Sempre que aparece uma nova filosofia de vida, que contribui para a felicidade, é muito comum as pessoas poderem dizer, eu não sei se isso faz muito sentido, não sei se isso tem muita lógica. As pessoas, diretamente ou indiretamente, as pessoas trazem a lógica para as filosofias práticas. Uma pessoa não conhece a filosofia budista, por exemplo, e faz a mesma perspectiva dizer, isso não tem sentido nenhum, isso não tem lógica nenhuma. Uma filosofia contribui para a felicidade das pessoas, e para outras coisas. As pessoas trazem naturalmente a lógica, mesmo para aquelas coisas que têm a ver com as emoções, com a espiritualidade, com a filosofia, e com esse tipo de coisas. Então uma pessoa nunca pode desligar a lógica. Tanto para uma pessoa desenvolver um pensamento relativamente congruente, como porque nós naturalmente trazemos a lógica para as coisas, porque nós temos que interpretá-las. Por isso é que eu desenvolvo muito trabalho numa mita lógica. Porque facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que o DCI não tem que compreender. E muitas vezes uma lógica, um sistema filosófico, que poderia verdadeiramente contribuir para a nossa felicidade. E nós às vezes precipitamos por causa dos nossos apegos e bloqueios em lei coelho. Eu vou dar aqui para o ponto. Vocês já vão perceber. Então eu criei essas cenas que não aparecem. Porque é mesmo assim. Isto aqui veio-me a cair, simplesmente. Isto aqui eu estava a desenvolver trabalho no âmbito da investigação, e também tem um sentido de um artigo que vai ser publicado para a questão do estágio de integração à investigação. E para enquadrar também um bocadinho, veio-me a cair uma coisa que eu considero muito importante. Porque eu falo muito acerca dos bloqueios e apegos intelectuais, até não ao igual a liberdade dos carros. Porque quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, eu preciso ter noção. Muitas vezes uma pessoa está apegada a algo, a algo que nos faz mal, então já é mau uma pessoa estar a seguir uma filosofia de vida inconsciente, que incorporou de forma inconsciente. A cultura, a questão do ego, a cultura. Já é mau uma pessoa estar a fazer escolhas de forma inconsciente que nos fazem mal, pior ainda quando uma pessoa tenha perdido o que eles em lei coelho. O que é que acontece quando uma pessoa está apegada a uma filosofia de vida inconsciente, que nos faz mal? Uma pessoa não consegue sair deste círculo vicioso da infelicidade. Porquê? Agora vamos pegar a filosofia budista. Uma das quatro mal recordadas que eu adoro, que eu falo muito acerca disso. E fiquei contente de ver uns relatórios mundiais acerca da felicidade da ONU, em que fez, porque eu estou a fazer um trabalho relacionado com Aristóteles, em que fez mensal de Buda. Alguns chaves da humanidade, como é falado lá. Eu até partei no Facebook. Uma das quatro mal recordadas da filosofia budista, que eu valorei muito, é a causa do sofrimento e a ignorância. Nós temos que pensar, então, que ignorância que estamos a falar. Mas isso é outra história também. Também importante. Se a causa do sofrimento é a ignorância, se partirmos desse princípio, e nós estivermos com a pegas e bloqueios intelectuais, o que não nos permite abrir para novas ideias, para novas formas de pensar, e estivermos infelizes por causa da nossa ignorância, nós ficamos num círculo vicioso e nós não temos aquela infelicidade. Porque nós temos muitas filosofias no mundo que contribuem para a felicidade das pessoas. Muitas formas de pensar, cada vez há mais coisas. Agora, com a internet, cada vez mais as pessoas têm acesso fácil às coisas. Se uma pessoa sofrer por causa da ignorância, é preciso também pensar que ignorância que há. Às vezes, auto-ignorar-se, a pessoa não sonhasse a si mesmo, minimamente, nem estar num processo de autoconhecimento. Se uma pessoa for infeliz por causa da sua ignorância, e tiver apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa nunca conseguirá sair desse círculo vicioso. Porquê? Porque de repente aparece uma nova forma de pensar a vida, e eu ridicularizo, eu denigo, aquilo é de malucos, aquilo não interessa, eu inferiorizo, eu uso a falácia de espantalha, em que eu deturbo e distorço para tornar mais facilmente frutável, para continuar a pensar da mesma maneira. Mas é muitas vezes essa mesma maneira de pensar, essas crenças que eu tenho de forma inconsciente, as escolhas que realizo, que estão a causar infelicidade. Então, se eu tiver apegos e bloqueios intelectuais, eu não vou sair do estado de ignorância. Porque mesmo que haja muita coisa no mundo, e no Facebook, nem na internet, no sentido geral, nem Instagram, vão sempre a circular coisas, informações, isso é fantástico, a nova era, contribuem para a nossa felicidade. se eu tiver apegos e bloqueios intelectuais, isso é tipo uma informação que entra dentro do meu sistema de saberes, mas que não transforma o meu sistema de crenças. Eu falo muito acerca de estes disto nesta hora. Então, eu vou continuar infeliz, mesmo que haja muita coisa no mundo que possa contribuir para a minha felicidade, não para a minha felicidade. Porquê? Porquê que eu vou continuar infeliz? Porque eu tenho apegos e bloqueios intelectuais. Porque eu às vezes tenho aqui uma filosofia de vida que pode contribuir profundamente à minha felicidade, mas como eu estou apegado à minha forma de pensar, à minha forma de agir, que às vezes é uma questão cultural, se eu tivesse nascido em outro sítio, eu pensaria de forma diferente. Eu tenho apegos e bloqueios intelectuais e mesmo que a filosofia, vida, fantástica, ver o ser feliz, apareça à minha frente, eu vou distorcer aquilo, eu vou enumerar aquilo. Por isso é que eu falo de princípios fundamentais da Unel. Quando eu só tenho apegos e bloqueios intelectuais, ou o princípio da fuga, eu fujo daquilo, porque eu quero continuar a pensar da mesma maneira, quero continuar a conservar a minha forma de pensar, um conservadorismo intelectual, não estou a falar em termos de filosofia social e química, estou a falar em termos de filosofia da individualidade, eu quero continuar a pensar da mesma maneira, então o princípio fujo. Ou então, quero continuar a pensar da mesma maneira, é o princípio de migrativo, eu denigo aquela filosofia de vida porque eu quero proteger-me, eu quero continuar a pensar da mesma maneira. Mas essa mesma maneira que me está a causar infelicidade, num estado de ignorância que eu não tenho a noção, porque eu não admito a minha própria ignorância. Isto é muito importante, uma pessoa admitir a própria ignorância e admitir que se calhar a ignorância que tem está a contribuir para a própria infelicidade. portanto, a pessoa fica presa num círculo, eu deveria ter passado, círculo vicioso de infelicidade. E esta é das coisas que o mais quer passar. E nós trazemos, mesmo que a pessoa não se perceba, nós trazemos sempre a lógica para a nossa interpretação das coisas, a lógica e a benéfica. O exercício, em que lá é a benéfica, exercícios interpretativos, é porque eu vou falar em benéfica, é porque eu vou falar em interpretação, e a lógica, porque eu vou estar sempre na minha cabeça e vou estar sempre para analisar. Não faz sentido, não faz sentido, tem lógica, não tem lógica, é absurdo, não é absurdo, e às vezes percepito-me a considerar que não tem lógica, é uma lógica que eu poderei e ainda não me ter compreendido. É estar aqui na contra-cá. E é essencialmente isto que eu quero passar, o resto vocês vejam no livro. E antes de mais, gostei muito da apresentação da minha mão mesmo. Aquele lado de vezes é uma pessoa que põe-se aqui a dizer cenas que eu ficaria, pá, não posso lhe dar. Mas eu fiquei contente, fiquei contente de todas as pessoas que apareciam aqui. E pá, obrigado. E vão comer, vão beber, comprem livros se quiserem, para a filosofia e para a felicidade. E obrigado. E pronto. Se quiserem adquirir exemplares, é suposto estar ali no sul, como sabe, tem um bem-vóculos, ou não, venha, e comprem lá os livros, e depois passo aqui, põe-lhe a um autógrafo, e pôr o nome, e ele pede o nome desta. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para colocar? ou assim? Aqui. Porquê é que dizes filosofia prática? E ao fim e ao cabo, estando teórico, eu pensei que poderia ter alguns exercícios, ou qualquer coisa, para cada indivíduo ir a sair da disputa circunvincial. A filosofia prática, porque não é uma filosofia em termos teoréticos, uma pessoa não fica apenas a discursar acerca da lógica, por exemplo, a filosofia ocidental aconteceu muito isso, enquanto na filosofia oriental, uma pessoa encontra o taoísmo, encontra o budismo, encontra uma data de questões filosóficas, que contribuem para a felicidade das pessoas, são questões práticas, uma pessoa põe em prática. A filosofia vida, quando se fala em filosofia vida, fala-se em filosofia prática. No ocidente, não só, porque também se falou acerca da filosofia, da felicidade. No ocidente, uma pessoa muitas vezes ficou mergulhada num exercício, num exercício meramente teórico, teurético, que em termos práticos, tinha pouca utilidade. Embora uma pessoa fale em lógica, fale nas falácias, fale em importação, pensar adequadamente, então está, por aí, para aí, para aquilo, mas não necessariamente no âmbito da felicidade. Então, filosofia prática, uma pessoa pode ser em filosofia, posso falar em fazer meditação, posso falar em autoconsciência, uma pessoa estar atenta ao próprio pensamento e perceber e ter humildade. A muito importante humildade é um filosofo. começou a admitir a própria ignorância, quando sai em contato com uma coisa diferente, admitir que não se sabe nada a ser perdaquilo, porque eu já vi isso acontecer, eu já vi pessoas a dizer, ah, isso não faz sentido nenhum, isso não tem lógica nenhum, não sei o que eu consigo a querer. Já admitiu. E eu perguntei, então, veja, o que é que sabe a ser perdaquilo? Só para uma pergunta simples, quase socrática ou platónica. Ah, não sei, a pessoa não sabe nada. Então, uma pessoa tem convicção, muita convicção, a dizer que algo não tem lógica, não tem sentido, mas eu pergunto o que é que sabe a ser perdaquilo, a pessoa não sabe nada. Então, para evitar essa precipitação, por isso é que eu falo muito acerca da lógica e do princípio da sustentação pela atualidade. Mas, só para poder afirmar, com tanta convicção, algo que tem sentido ou não tem sentido, convém para a pessoa compreender, ou conhecer no mínimo ou quase a atualidade. Mas, como é muito difícil de uma pessoa compreender a atualidade, uma pessoa tem de ter humildade, e calma, e prudência intelectual, como eu falo, antes de se considerar que não tem lógica, uma pessoa simplesmente admite, não sei, eu vou estudar. E, às vezes, uma pessoa precipita-se, pessoas profundamente inteligentes e intelectuais, precipitam-se a considerar que não tem lógica, não tem sentido, porque tem apegos e bloqueios intelectuais, e está a lidar com algo, coloca em causa o próprio sistema de crenças, e a pessoa não se abre, não tem humildade para admitir, eu não sei. Às vezes é tão simples e tão básico, eu falo como um princípio filosófico fundamental, a humildade, e eu ter a capacidade de fazer, e eu vou estudar. E, às vezes, eu vejo pessoas profundamente inteligentes, que não sabem dizer, não sei, lidam com um assunto diferente, às vezes cientistas, lidam com um assunto diferente, estão cheio de convicções, e de conceitos, eu falo acerca daquilo, e ouço com o preciso, e isso não acontece necessariamente, eu coloco, mas sabes o que é que é, e diz que estás a falar, sabes o que tem sentido, ou sim, sabes qual é a lógica que tens, basta, a pessoa não se roube, mas a pessoa tem muita convicção acerca disso, por isso é que eu falo, uma pessoa precisa ter progressos em BlackVault, admitir a própria credência, ter humildade, e isso vai ser muito importante para o seu exercício em BlackVault, e para interpretar melhor as coisas diferentes, porque quando uma pessoa está infeliz, a pessoa precisa de coisas novas e diferentes, e se uma pessoa não se abre, para outras coisas novas e diferentes, uma pessoa tem bloqueios e pés e colegais, e uma pessoa distorce tudo aquilo que é, que é novo e diferente, a pessoa nunca poderá apresentar um estado de infelicidade, para um estado de felicidade, e daí é que eu acho que a lógica, em termos de lógica aplicada, é muito importante, por isso espero teres uma lida, sim. Posso só, se calhar eu possa dar uma, dizer uma barbaridade, se saque algum professor, mas se calhar, o que os conteúdos programáticos, que meçam a dar na escola, tu não tiveste a filosofia no secundário, sim, é estranho, já há um tempo, eu não tive a filosofia no secundário, eu tive a filosofia no secundário, meio de pouco tempo, eu entretanto mudou de curso, mas já não tive, mas eu tive, e uma coisa que eu achei estranho, é que há muito pouco de filosofia prática e aplicada, nos conteúdos programáticos também das aulas, se calhar era importante, visto que já estás, já estás a entrar, num grupo de pessoas, com algum poder, se calhar é começar a aplicar, mesmo a sério, essa filosofia aplicada, na escola, porque eu nunca dei, na escola, nunca me ensinaram a ser feliz, se eu não tivesse uma pessoa em casa, a ensinar-me o que é ser feliz, e eu inconscientemente, passava a vida toda a dizer, eu sou apaixonado pela vida, sem saber porquê, depois eu percebi o porquê, que era apaixonado pela vida, se calhar porque tinha uma pessoa em casa, que a mandar as postas pescadas, me ensinou, a mostrar o quanto a vida é apaixonada, e eu não tenho nada disso na escola, a filosofia, o que eu lembro-me perfeitamente, eram conteúdos, eu tinha que aprender o que é que este filósofo falou, o que é que ele falou, o que é que ele falou, mas na prática, na prática, o que é que eu trazia de lado aqui? Nada, aprendi a escrever um bocadinho mais nos textos, porque era a única forma de conseguir tirar a positiva. Na prática é isso que acontecia, era falar, aliás, o que eu gosto, passava para o texto, e posso dizer mesmo, porque aqui, ou uma, que se afirma bastante bem assim, e acho que se calhar na escola, era uma coisa, a investir, que era começar a aplicar um pouco mais, este tipo de filosofia, eu acredito que acho que professores, que eu tive o meu professor, que também é professor de psicologia, e lembro-me da diferença, entre essa professora e o professor que eu tive, que é, aplicava um pouco mais a fixo e que ela dava, é verdade, mas, eu nunca aprendi, na escola nunca me ensinava, o que é que é a verdade e a felicidade, e eu podia não estar muito atento, tem muita coisa, mas se alguém me tocasse, tem um ponto, que o meu senhor gosta, o meu senhor está atento, temos já de vez de não estar atentos, é aquilo que não nos interessa, mas, toda a gente gosta de ser feliz, aquele ciclo, há pessoas que estão naquele ciclo, mas cada um, quando eu ouvi falar, felicidade, sorrir, as pessoas estão sempre atentas, toda a gente gosta de divertir, toda a gente gosta de ir para o quintal, brincar, é aquelas coisas já são inatas, não é? Eu penso, é uma sugestão em relação à questão que é assim, eu tenho, ou é? Eu faço um problema muito importante, ainda bem, eu desenvolvo muito trabalho no âmbito da filosofia social e política, e filosofia toda a básica, porquê? Porque eu acho que nós, as instituições de ensino, sistemas de ensino, isso não é uma crítica aos professores, é uma crítica, entre aspas, uma análise dos sistemas de ensino, dos programas, porque os professores, quando é que eu comprei programas, elas estão sempre a dar aquilo que é que é que eu tenho para dar, e há uma lacuna muito grande que eu identifico, que é, por exemplo, os sistemas de ensino, hoje em dia, estão formados, a maioria deles, para criar bons profissionais, pouco se fala acerca da felicidade, as pessoas saem lá, às vezes técnicos, bons técnicos para trabalhar, mas nada acerca da felicidade, aquilo que é verdadeiramente importante, e isso é porque é uma das razões de muitos jovens serem imperativos, eles sempre têm que estar lá, aprender coisas que não vão servir em nada, para serem felizes, e isso é um flagelo até, que eu chamo de flagelo, não é só uma lacuna, é um flagelo, é importante português, é importante ciências, é importante psicologia, é importante isso tudo, é importante que todo o formato dos sistemas de ensino, estar voltado para a felicidade, não apenas para a realização profissional, para a felicidade, porque há pessoas saem dos sistemas de ensino, com habilitações para realizarem bem as profissões que têm, mas profundamente frustrados, insatisfeitos e infelizes, e não aprenderam nada, aquilo que é importante, para as pessoas serem muito felizes, estamos em dar uma nova era, era para a realidade, tem que ser também a era da felicidade, e portanto os sistemas de ensino, e isso é um sistema que eu vou abordar, vou pegar uma obra, vou abordar um seminário, na Universidade Católica Portuguesa, assim que as coisas são organizadas, e vou pegar uma obra de Aristóteles, quando fazerem isso, numa perspectiva pedagógica e contemporânea, pensar a filosofia de Aristóteles, numa perspectiva pedagógica e contemporânea, e voltar para a felicidade, fazendo propostas para se mudar os sistemas em si, porque é preciso mudar os sistemas em si, senão as coisas continuarem mais. Mais alguma outra dúvida, questão? Sim. Queria dar os parabéns, é uma honra tê-lo aqui, e nós gostamos muito de apresentar livros na biblioteca, mas quando há vaguenses, nós deixamos outros fotos para trás, sejam eles os mais famosos do mundo, e são primeiros dos vaguenses. E queria dizer que tenho os teus livros, e que já sei porque é que não os consigo ler todos, porque são lúteis. Já porque é o meu lúteis, é lógico que a felicidade é o que toda a gente quer, podem ser ricos, podem ser famosos, mas a felicidade não tem... Quando, e há pessoas com tão pouco, que nós vemos que elas são felizes, e eu ouvi-te falar, eu acho que és uma pessoa super feliz, e isto é contagiante. E por isso, queria-se fazer um pedido ou uma proposta, interpreta como quiser, depois nós podemos falar com a doutora, sobre isto. Nós vamos ter o dia do autor, do autor registrito, ou da região, da nossa região, e era uma honra para nós, falar sobre a felicidade nesta dia. Nem que seja, 5 minutos. Ok, podemos combinar assim. Está bem? Podes ter cá os teus livros também, aqui no lado da biblioteca. Ah, eu tenho um, vai ser agora um evento que vai haver aqui. Sim, é. Eu tenho uma sessão de apresentação, na general do PSD. Bom dia 12. Bom dia 12. Bom dia 12. Não entendo bem? Doze, três e quatro. Sim, mas é um 10 dias. É? Deve ser o fim de semana, não sei qual é a cara. Então é a melhor, pois vemos isso, pois vemos isso. Está bem, ok? E obrigado por tudo. Eu quero dar. Uma salva de palmas. Olá, querida. Já nos conhecemos, é um fã do grande gosto, que me falou um acaso, mas ele sabe, eu vou fazer uma pergunta, mas é um bocado confusa. Porque eu estou um bocado confuso. O que é que é? O que é? Tem a ver o que é realmente a felicidade? O que é que é o que compreendo daqui? Pronto, isto, eu também quero, tenho um dos teus livros, agora não quero adquirir este. E realmente, acho que aqui o principal é procurar a felicidade. O que é que realmente eu vou aqui concluo? Ou estou a tentar concluir que a felicidade será que é possível? Porque o que eu concluo aqui é que nós estamos ligados, temos apegos, portanto, nós não queremos avançar, eu acho que se calhar, pronto, eu estou a dar aqui, em conjunto com o vosso, gostava de ver que caminho é que é seguir para a felicidade. que eu acho que o que eu concluo aqui é que a felicidade é nós estarmos sempre a evoluir, sempre abertos ou que podemos melhorar, nós todos em conjunto, penso que sei, é o que eu gostava de saber em todo o dia, e tudo isso. O que é que é preciso para a felicidade? O que é que é a felicidade? e o que é que, como é que conseguir, e o que é que, qual é o processo ligado com este nível para atingir a felicidade? Ligado com o Espírito. Obrigado, vou tentar. Eu sei que é um bocadinho confusa. Não, 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 está bom, está bom, está bom, está bom e agradeço, e é importante. O que é a felicidade é complicado a responder, porque é uma coisa tão subjetiva. O que eu posso dar, em termos de felicidade, prática, é mostrar de que forma é que nós, às vezes, estamos bloqueados, parados, e não conseguimos ser felizes. Porque o que é a felicidade, o que é importante para nós sermos felizes, existe parte de cada um. Cada um é responsável por isso, cada um tem que fazer esse processo. Agora, o que é que é importante para ser feliz? Em termos de felicidade, rir, é muito importante rir. A felicidade e a alegria são muito importantes. Ter prazer na vida. Ter vários tipos de prazeres. O prazer de viver, ter paz interior, ter amigos, viver com amizade. Há muitas coisas por nós importantes, mas isto pode ser tudo muito exterior, se dentro da pessoa, conferar algo como esteja bem, e a pessoa tem um sentido singular, individual, procurar perceber algo ou o que poderá não estar bem. Isto é uma filosofia prática, que isto é sempre um genérico. Isto aqui não está falado no contexto em particular da vida de cada pessoa. Isto são propostas genéricas e abertas, porque eu não digo para ser feliz que tens de fazer isto. Não. Eu falo acerca de questões e condições de possibilidade que nos levam à infelicidade, ou à felicidade, como soube estar atento. Isto é mais importante que eu quero passar no meu trabalho. Vamos ter que estar atentos a isto. Eu acho que é importante estarmos atentos a isto. Porque o que é a felicidade é sempre um lugar a dizer. Eu vi uma vez uma definição, já não me leve, foi o que é a sensação de abundância interior. Não estou a falar em coisas mais materiais. A sensação de abundância interior. E a gratidão é muito importante. A alegria, o risco e a alegria são muito importantes. A sensação de que estou pleno. Tenho coisas fantásticas. Quando uma pessoa tem capacidade de agradecer, quando uma pessoa agradece, tem aquele sentimento profundo de gratidão, não é só uma realização mental, isso é felicidade. Uma pessoa viver as pequenas, grandes coisas da vida. É uma resposta que eu posso dar, uma possível. ali eu agradeço a pergunta. É uma pergunta, o que é a felicidade? É uma pergunta, é uma pergunta profundamente filosófica, teria de pensar mais acerca disso, mas isso depende muito de cada um. É muito subjetivo, é muito relativo. E somos subjetivos a essa pergunta para também perceber como depois trabalhar ligado a esse problema. Espero-te responder mais ou menos. Eu acho que de uma forma muito prática, mas por deixar, é basicamente aquilo, as respostas às nossas dúvidas ou àquilo que nós fazemos, que partam só de nós. Porque, dar exemplo, eu ainda há bocado falei, eu tenho toda a gente a dizer que eu sou bonito, eu vou andar feliz, o tempo todo, até que aparece uma pessoa que diz que eu sou feio. eu vou estar independente dos outros. Eu tenho que dependente de mim. Para mim, a felicidade é sentir-me bem com aquilo que faço, fazer as coisas que faço com gosto, ter aquilo que tenho com gosto, sem me apagar. Acho que é importante não apagar as coisas, porque o problema é que nos apagamos o período que eu acho que eu diria. Estou a falar, toca-se-me para um nome de importante. Ele falou agora, estamos a falar de dependência, por exemplo, eu não vou dizer porque eu sou feliz, porque eu sou uma tem de viver dessa ou aquela maneira, mas eu vou falar acerca da importância de não ter dependências entre lá e quais emocionais. Estás a perceber? O que é a felicidade? Primeiro é importante perceber que para se poder ser feliz não se pode partir do princípio que é a felicidade autópica. Porque há um trabalho interior que precisa ser feito e precisa ter isso como objetivo, como é. Porque às vezes uma pessoa não é o momento, mas pode ser depois. se uma pessoa já acredita que ela poderia-se falar em extensão e em decadência que a felicidade é imutível por causa de determinadas questões relacionadas com a vida e com a morte, ou a pessoa nunca poderá transitar para um estado de infelicidade com uma estado de felicidade, porque uma pessoa à partida não acredita na possibilidade de felicidade. Não vai fazer transformações interior, às vezes vai-se condicionar a vitimização da vida. a vitimização da vida. na tua parte final, quando falaste de um certo existencialismo decadente, não aches que seja assim tão decadente, porque no fundo os existencialistas procuram o que mesmo que te procuras, que é a busca do bem-estar, da felicidade. A ausência de Deus, a questão da morte, etc., o tal decadente, o tal negativo, acaba por não ser negativo e acaba por ir a encontrar aquilo também que tu defendes. As respostas também noves. Ninguém deixa de ser aquilo que é e não poder deixar de ser aquilo que somos. E é no nosso equilíbrio interior que se calhar estará a tal possibilidade de felicidade. Portanto, vai dar ao mesmo. Eu acho que... Eu falei no existencialismo decadente, aquele existencialismo... Eu até fiz uma vida para falar assim. Eu faço vidas, eu já falo assim. Acho que no fundo todos nós queremos ser felizes, não é? Isso é verdade. O existencialismo decadente é o quê? Sem ser julgador e moralista. E aquele existencialismo é como a pessoa já... a pessoa já é derrotada. A pessoa já está a derrotada ela mesma. Então é decadente puxar a pessoa para mais. É nesse sentido. Não é o existencialismo é decadente. É o existencialismo decadente. Porque há vários tipos de existencialismo. A própria espiritualidade é uma forma de existencialismo. E isso é muito importante. Uma filosofia aberta para a espiritualidade. E não nos podemos deixar de esquecer que a espiritualidade e a existencialismo são sempre uma forma do monismo. São sempre uma forma do monismo. Mas nem sempre a contrair a necessidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Diego. Mas quem é que... quem é que não está a lembrar? O que é que tens a dizer? Não tem... Não, 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 não. Não, não, não. Há muitas frases que eu digo hoje no meu assunto que é o Facebook e as frases que eu digo que é que eu pensei. Há uma coisa que eu já vi muitas vezes e ultimamente por acaso e provavelmente em causa das pessoas da crise que me saem muitas vezes que é encontra um trabalho que gostes e não precisarás trabalhar para o resto da vida. Isto me dito ouvi por algumas pessoas e as pessoas dizem ok, até as perguntas para pagar. Mentira. as contas vou ter sempre queias pagar. Entre ficar a trabalhar a ter um trabalho mesmo ganhando mais ganhando menos mas ganhando aquilo que se faz eu não vou precisar trabalhar para o resto da vida porque eu vou estar feliz. E isso é um pouco a questão da felicidade. E na escola ensinam a ser bons profissionais mas não me ensinam a ir à procura em mim mesmo daquilo que nos faz feliz. E veem ah, isto não traz no bom lado. Não traz isto. Não traz aquilo. Mas as pessoas quando são felizes não precisam de mim para ser feliz. Enquanto que quando não somos muito felizes nem um médico tem ordenado o suficiente para tentar sustentar aquele vazio que ele tem que ele gostava de ser sapateiro. Mas fui para o médico porque eu estava mais venhendo. E acho que eu uma forma de eu ver se eu estiver errado por isso. Uma forma de eu ver é o caminho da felicidade. isso acho que é confuso não traz, é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é bom também. É bom também. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? É uma palavra que eu gosto muito de eu dizer que eu acho que é uma hora simples e pequena a satisfação que eu sinto que foi com Deus a satisfação por tudo na vida. Isto é muito importante. Isto é uma forma de... Satisfação. Sou satisfeito em quase todos os pontos da minha vida. E gatos. E gatos. A satisfação é muito importante a felicidade. Sou a mulher feliz. Sempre fui. E quero cuidar de conhecer-me mais. Os fracassos não. Eu gosto muito da vida que tenho. Os amigos que tenho. Tudo a me importo. Conheço a vossa mãe há 30 anos. Eu conheço vocês entre um minuto e já nos vim com os quatro cidadãos dentro dos fãs. Ela vai ser dentro dos fãs. Desarumados. Eu não conheço. Eu não conheço. Não, dois. Aquilo que corriguei é eu. Não, dois. Eu já quero que mandava fazer as negras. Não, verdade. Conheço os dois desde o cidadão de pequenininhos. É verdade. Agora para os gatos. Pronto. Vamos comer. Quem é que adquiriu um exemplar vai ter um pouco a minha mãe de encontro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.